Transcrição e Legendas Pedro Negri A quantidade de máquina fotográfica, lente, baterias, inacreditável. Está cheio de mercado. O carro inteiro tem muamba. Um milhão de reais em cigarro paraguaio contrabandeado de carreta. E aqui, repare, a madeira está recheada com 900 quilos de cocaína boliviana. Apreensões todas feitas em estradas. Bem depois que contrabandistas e traficantes já tinham passado os carregamentos por nossas fronteiras. A estrutura que eles têm é muito grande. Então eles têm batedores, olheiros, sistema de comunicação. Eles usam todas as formas para passar. E não é nem um pouco difícil entrar no Brasil? O posto da Receita Federal separa o Paraguai de Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Quem vem do Paraguai, obrigatoriamente, deveria passar pela fiscalização. Agora, a gente vai mostrar para você que existe um atalho, um jeitinho fácil, fácil de fugir do controle da Receita Federal. São 9h40 da manhã e nós vamos percorrer esse trajeto agora. A gente está pegando uma estradinha de terra que fica a 200 metros do posto de fiscalização. Então, 10h da manhã, a gente levou exatamente só 20 minutos para percorrer esse atalho. Então, simplesmente, demos uma volta no posto. Pegamos a estrada de terra que os contrabandistas usam para entrar na região de Mato Grosso do Sul. E aqui está o posto da Receita Federal. Em apenas 15 quilômetros, são 5 passagens clandestinas, as chamadas cabriteiras. E para piorar, o inspetor-chefe de Mundo Novo disse que em março perdeu o reforço de 8 funcionários por corte de despesas. Não há condições de fiscalizar todos os veículos. Então, é uma conta simples, né? Mais servidores, fiscalização mais efetiva. Da fronteira com o Paraguai, para a passagem com a Bolívia. Corumbá é uma das mais perigosas portas de entrada de cocaína e muamba. A gente está na fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de Porto Quijarro. E ali já começa Corumbá. Aquele é o posto da Receita Federal Brasileira. Ali tem a Receita e a Polícia Federal. Mas você vai ver como é fácil sair da Bolívia e entrar no Brasil sem passar pela fiscalização. Paramos num mercadinho de Porto Quijarro e compramos. 3 kg de açúcar, então. A gente agora vai mostrar pra você como é fácil, fácil, entrar no Brasil sem passar por nenhum controle de fiscalização. Dobrando a esquina, fica o atalho para o Brasil. É uma trilha no mar. E acredite, isso aqui é a área do Exército Brasileiro. É uma passagem bem curtinha, que não deu o quê? 200 metros? A gente está a exatamente 50 metros da fiscalização. Se fossem 3 kg de cocaína, nós já teríamos ingressado em território brasileiro. A aglomeração de sacoleiros e do atalho entra e sai de tudo. O fiscal da Receita diz que não pode fazer nada. Você não pode sair daqui. Não, aqui eu não posso sair, porque aí é abandono de posto. São apenas 27 postos de fiscalização da Receita Federal para quase 17 mil quilômetros de fronteira, que separam 11 estados brasileiros de 10 países. E de um extremo a outro, por onde passamos, em 45 dias de viagem, uma situação se repetiu. Do Mato Grosso do Sul para a Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. A gente pode observar aqui que a sala está vazia, não tem ninguém. Uma sala de vigilância. O prédio está completamente vazio. É o posto de Barra do Quaraí que separa o Rio Grande do Sul do Uruguai. O Segurança só cuida das instalações. De repente, aparece Alfredo Siqueira, fiscal da Receita aqui faz 10 anos. Sempre foi precária, assim, a fiscalização? Sim. Sempre foi. Como é que o senhor vê essa precariedade desse posto de controle? Precária. Essa região do Rio Grande do Sul é rota de contrabando de agrotóxicos chineses. Do lado de lá, o gerente garante entrega em qualquer lugar do país. Se cumpre 100, 200 filhos, como vai? O perigo é o crime ambiental, é o perigo à saúde pública. Não tem nenhuma autorização da visa, nem nada, nem menos do Ministério da Agricultura. O preço da fronteira aberta entre Tabatinga e a vizinha Letícia, na Colômbia, é muitas vezes pago com a própria vida. Um pedaço da Amazônia manchado pela violência dos cartéis de cocaína. Execuções a tiros, crime sob encomenda. A maior parte dos assassinatos aqui em Tabatinga é cometida por matadores de aluguel, que raramente são presos pela facilidade que eles têm de fugir para a Colômbia. Aqui já é Letícia, na Colômbia. A polícia deles, pelo menos, marca a presença na avenida que liga as cidades. Do nosso lado, um posto da PM, desativado faz mais de 10 anos. O crime foi aqui? Exatamente aqui, aqui nesse local. O rapaz tomou quantos tiros? Três tiros. Morreu na hora? Morreu na hora. E o assassino fez o quê? Saiu correndo, fugiu, foi embora para a Colômbia. Pistoleiro a serviço do tráfico, identificado e perseguido. O policial estava a apenas três metros do assassino e não pôde prendê-lo, porque o criminoso colombiano já estava pisando na Colômbia. É uma sensação muito ruim. Tem que fazer cumprir a lei e você não pode fazer isso. É uma sensação de impotência. A Polícia Federal informou que a fiscalização em Tabatinga nem sempre é feita na fronteira, mas no aeroporto e no porto fluvial da cidade. E que faz operações para prender quem foge da fiscalização pelas estradas vicinais. O Exército declarou que irá reforçar o patrulhamento para impedir a passagem de pessoas pela trilha em Corumbá. A Receita Federal afirmou que administra os escassos recursos para atender à demanda que não para de crescer no controle das fronteiras. Hoje, em Porto Velho, secretários de segurança da região norte se reuniram com integrantes das Forças Armadas para propor melhorias no controle das fronteiras da região. A série especial de reportagens segue amanhã aqui no Jornal Nacional. Na segunda reportagem da série especial sobre as fronteiras terrestres brasileiras, os repórteres César Trale, Robinson Serântola e Fernando Ferro mostram o comércio ilegal de armas, a oferta de drogas, o contrabando nos rios e até a falsificação de selos do inmetro. E tudo isso facilitado pela corrupção. Onde tem rua de comércio popular no Paraguai, quase sempre tem uma loja de armas. São 32 só na fronteira com o Paraná. À venda, pistolas automáticas de grande precisão, as mesmas usadas no Brasil para assaltar e matar. O contrabando para a Foz do Iguaçu é garantido. Entrega lá? Sim. Foz. Você quer a hora mesmo? Depende do movimento. A moça é 15 minutos, meia hora, uma hora. É de moto que as armas entram ilegalmente no Brasil. Aqui a gente tem a prova de como as motos são usadas para transportar a arma. Essa moto foi apreendida cruzando a ponte da Amizade, olha. Uma pistola automática era levada no fundo falso desse banco. Essa outra moto aqui, olha, a arma estava sendo transportada aqui dentro. Agora, dá uma olhada na quantidade de motos que já foram apreendidas só neste ano de 2011, cruzando a ponte da Amizade. Movimento frenético, 30 motos por minuto passando na ponte. Um transporte que é muito rápido, muito ágil e o efetivo aqui seria assim que meio que enviar, para fiscalizar todas as motos que passam, que tem 100% de eficiência. 500 quilômetros para cima da linha de fronteira e mais um perigoso corredor do crime. A passagem de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Dá para a gente perceber que é praticamente impossível saber onde uma cidade termina e onde a outra começa em outro país. E é assim ao longo de mais de 10 quilômetros. Nossos produtores deram uma voltinha no centro. Em apenas 10 minutos, ouviram todo tipo de oferta. Munição, remédio falso, cocaína. A novidade do momento aqui é essa. Selo falsificado do Inmetro, para empurrar o contrabando de carrinhos de bebê e enganar o consumidor no Brasil. Esta loja tem falsificação também para capacete de moto. O vendedor é descarado na mentira. Colou o selinho, virou o produto aprovado no Brasil. Se você colocar essa lei, é um selinho. Um golpe vendido assim, no atacado. Se leva por cartela, é mais barato. Se leva só um, está sem problema. Selo de qualidade do Inmetro é uma exigência da lei. Só pode ser vendido com equipamento de segurança aprovado em testes de resistência como este. Veja agora o que acontece com o capacete de selo falso. Ele não pode ser utilizado. De jeito nenhum. Ele não oferece segurança nem proteção ao usuário. Daúde é em jogo também com o cigarro pirateado. Nós temos, inclusive, selos falsificados da Receita Federal do Brasil. Quer dizer, a prova de que o cigarro e a produção desse cigarro é destinada para o mercado brasileiro. É destinada ao mercado brasileiro. 60 fábricas do lado paraguaio e quase toda a produção contrabandeada. Se o Paraguai produz 65 bilhões de cigarros e consome apenas 3, nós temos esse diferencial todo. Despejado no mercado brasileiro. É pela água que 70% de todas as muambas cruzam a fronteira do Paraguai para o Brasil. Numa faixa de 200 quilômetros, já foram mapeados 3 mil pontos de travessia, os chamados portos clandestinos. Olha a quantidade de jovens e adolescentes carregando caixas e mais caixas de muamba. Um barco carregado de mercadoria, olha. É um rapaz só, transportando uma carga enorme de mercadorias. O rapaz esconde o rosto para não aparecer. Você vê aí a quantidade de caixas. À noite, um formigueiro de gente pegando muamba da margem e transportando para dentro do Brasil. Só este ano a Polícia Federal já apreendeu 50 barcos carregados. Mas ainda é difícil fisgar peixes graúdos como os donos da mercadoria. É difícil porque a extensão do lago é grande, né? O nosso efetivo não está o efetivo ideal que nós necessitaríamos para trabalhar. Este brasileiro é gerente de porto clandestino em Foz do Iguaçu. Presta serviço para seis quadrilhas de contrabandistas. Você pega essa carga toda ilegal e faz o que com ela? Distribui em vários depósitos, né? Casas, barracão, em vários lugares. Vai para o Brasil inteiro, né? São de várias regiões. Minas, São Paulo, Bahia, a gente, tudo que é lugar. O criminoso diz que todo esquema de transporte e distribuição é movido à corrupção. Pago propina para mim poder trabalhar tranquilo, né? E você paga quanto? Aí depende, variando de 50 até mil, 10 mil reais. Quem não paga aquele valor exigido sequer consegue transitar com a mercadoria naquele local. O promotor de combate ao crime organizado em Foz do Iguaçu já denunciou 160 guardas municipais, policiais civis e militares. Alguns policiais com certeza vivem mais da remuneração obtida com essa corrupção do que do próprio salário. O chefe da Divisão da Receita Federal dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, Sérgio Lorente, declarou que existe um mapeamento dos portos clandestinos e que está aguardando recursos federais para retomar as operações em larga escala na fronteira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, neste ano, oito policiais civis foram demitidos por má conduta. E nos últimos três anos, 130 policiais militares foram afastados. A Polícia Federal informou que com o aumento do número de servidores nas unidades de Foz de Iguaçu e Guaíra, houve um crescimento nas operações de fiscalização na região. A terceira reportagem da série Sobre as Nossas Fronteiras mostra a atuação de criminosos que levam rebanhos e até crianças do Brasil para países vizinhos. Foi o tempo em que cerca representava proteção no campo. Tendo um circo de 20, 25 quilômetros, no máximo, na redondeza, faltar aproximadamente 300 cabeças de bovinos, é gado que deve estar sendo passado pela fronteira. E haja fronteira. O Rio Grande do Sul tem mais de 700 quilômetros só com a Argentina e outros mil com o Uruguai. Em longos trechos, os dois lados se confundem. E aí, criminosos de lá, em parceria com os daqui, aproveitam. Os ataques são geralmente muito bem planejados. As quadrilhas derrubam porteiras, abrem buracos nas cercas e usam caminhões para levar o gado embora. Quanto mais perto da fronteira, mais fácil e bem-sucedida é a ação dos ladrões. É bem cheio, ninguém vê, né? Nem eu, nem os vizinhos, os outros tudo. Nem o braço não deixa. Os cordeiros estavam errando, vamos dizer, buscando a mãe, né? E aí, foi fazer uma contagem e estava faltando, eu vou ver. Umas não, muitas. Seu Ciro logo se deu conta de que os ladrões tinham levado 88 ovelhas de uma só vez. O caminhão carrega e rapidamente consegue fazer o cruzamento e já pega vias vicinais lá de difícil fiscalização dentro do Uruguai. No alto, a equipe do Major Galdino já conseguiu localizar e ajudar a recuperar um rebanho furtado de 105 ovelhas. Mas final feliz assim, ainda é raro. Fazendeiros do Rio Grande do Sul já chegaram a se reunir em milícias, como mostrou o Jornal Nacional na primeira série sobre as nossas fronteiras em 2002. Hoje é uma outra reação ao mesmo crime. Disparo de alarme via rádio Bravo. As vítimas do campo foram buscar ajuda na cidade, pediram proteção para as empresas de segurança acostumadas a trabalhar com bancos, comércio e indústria. E assim nasceu o serviço particular de patrulha rural. Só esta empresa já monitora 39 fazendas de gado em região de fronteira. Dá para dormir um pouco mais tranquilo hoje? Dá, sem dúvida. Entre os crimes tipo exportação, ou seja, do Brasil para fora, também está o tráfico de mulheres para exploração sexual. Aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o crime organizado controla redes de prostituição. Jovens são aliciadas para vender o corpo dos dois lados da fronteira. Dá para ver nas ruas escuras, perto da Bolívia, nos bares de turismo sexual, onde é grande a procura por menor de idade. O ponto mais jovem, mais valiosa para o supermercado de exploração sexual. Foi atrás de cocaína que essa garota de 14 anos aceitou o carona de um boliviano e atravessou a fronteira para cair numa armadilha em Porto Quijarro. Ela conta que recebia a droga para se prostituir e que depois de dois meses nessa situação, conseguiu escapar do hotel. Eu sofri muito lá, né? Sofri demais. Para esta família de Corumbá, ter a fronteira perto de casa é uma agonia sem fim. Lívia está desaparecida faz 11 meses. A polícia prendeu o homem acusado de sequestrá-la e investiga se a menina de 7 anos foi vendida para exploração sexual na Bolívia. A fronteira é desguarnecida, entra e sai, crianças e adolescentes a qualquer hora. Eu tenho esperança que ela está viva em algum lugar e uma pessoa boa um dia vai encontrar com ela. E vai devolver? Vai devolver. A polícia federal informou que instaurou mais de 400 inquéritos nos últimos 5 anos sobre o tráfico de pessoas na região. E que a ocorrência de roubo de gado caiu 70% desde a implantação da parceria com as polícias militares civis do Rio Grande do Sul. Na série especial de reportagens que o Jornal Nacional apresenta nesta semana sobre as fronteiras do Brasil, César Trale mostra hoje como traficantes de drogas transformam índios em reféns. E como os juízes que enfrentam esses criminosos vivem sob ameaça o tempo todo. A mãe chora de vergonha de saber que o filho de 12 anos foi flagrado escondendo maconha na aldeia. O garoto carregava 8 quilos da droga em uma mochila que recebeu de um traficante paraguaio. Se o segurança não visse, ele certamente ia completar o serviço, né? Ganharia o serviço, porque não sei aonde que ele ia levar. O menino contou que ganharia 40 reais para deixar a maconha em uma estrada. A situação é tão grave que em menos de 2 anos, 40 crianças já foram descobertas trabalhando para traficantes, só aqui nessa aldeia. A maioria delas ajudava a transportar a droga por dentro da área indígena. Houve casos até de crianças que esconderam tabletes e mais tabletes de maconha atrás de depósitos, de armazéns e até mesmo da escola aqui da aldeia. Nós tivemos relatos de indígenas que caminham em uma distância muito grande, carregando 20, às vezes até 30 quilos de maconha a pé ou em bicicleta, por dentro das fazendas, das aldeias. Estamos na região de Amambai, no Mato Grosso do Sul. 15 mil índios em 5 aldeias, encostadas na fronteira com Capitã Bado, Paraguai. E é aí que mora o perigo. Há muito tempo já foi identificado como sendo um corredor da passagem da maior parte da maconha que entra no Brasil. Capitã Bado, logo aí, olha, já foi esconderijo do traficante Fernandinho Beramá. É uma das cidades mais violentas que fazem fronteira com o Brasil. Quantas vezes for feita uma barreira de surpresa, vai pegar traficante aqui. Do lado de cá, a única delegacia é a da Polícia Civil, com apenas uma delegada e um investigador. Eu não posso também tentar ser heroína aqui, porque não sei se eu sobreviveria. A cadeia pública da região, super lotada com mulas do tráfico, entre os presos, 36 índios, que hoje pagam caro pelo pouco que receberam de patrões da droga. Quanto que ele falou que ele ia te dar em dinheiro para transportar? 10 reais. 10 reais? É, só 10 reais. E agora? Agora triste na cadeia. Repenhos de traficantes em busca da paz perdida. Índios voluntários, agora vigiam as terras da aldeia Limão Verde, batem o mato à procura de pardos de maconha. Eu já peguei até de 8 quilos de maconha com 9 anos. Mori. Menino de 9 anos com 8 quilos de maconha? É. Caciques que combatem o tráfico hoje são ameaçados. Não são os únicos nas nossas fronteiras. Viajamos mais 1.300 quilômetros rumo ao norte, para o vizinho Mato Grosso. Essas ameaças começaram logo em seguida a uma operação grande que teve aqui. E eu decretei várias prisões no Brasil inteiro. O juiz de Caciques ficou com escolta policial por um ano. Durante um bom tempo eu só dormia com remédio. De dois anos para cá, 26 juízes já sofreram intimidações do crime organizado, na faixa de fronteira que vai do Paraná até Rondônia. Muitos estão jurados de morte. Eu não tenho vida social nenhuma, certo? A minha família vive vigiada. Não sabia se eles iam entrar para me pegar, pegar meu filho, me fazer algum mal. A juíza Hanay teve a casa furada a balas. Por sorte, ninguém se feriu. Foi vingança de traficantes do Mato Grosso que a juíza mandou para a cadeia. A gente atrapalha. O que eles estão preocupados em estar lá distribuindo a droga para o resto do país? Eles têm que ficar preocupados com a juíza que está lá pegando no pé deles, está fazendo busca e apreensão todo dia na casa. Para os que aplicam a lei, para os que sofrem em terra sem lei, a vida de ameaças na fronteira ensina uma mesma lição. Não abaixar a cabeça. A grande maioria dos juízes jamais vai se acovardar ou vai se intimidar com esse tipo de ação dos bandidos. Eu vou atrás desse criançada porque eu tenho direito de falar e educar a criança se o mãe e a pai não tem condição de educar. Eu quero combater essas traficantes para poder melhorar nossa aldeia. A FUNAI informou que realiza nas aldeias indígenas atividades de esclarecimento e conscientização em relação às drogas. E que o combate ao tráfico é feito em parceria com as forças policiais. A Polícia Federal declarou que no último ano apreendeu mais de 22 toneladas de maconha e quase duas de cocaína nas regiões de fronteira de Mato Grosso do Sul. Chegou a hora da quinta reportagem da série sobre a situação das nossas fronteiras. Você vai acompanhar agora o trabalho de quem tem a missão de proteger o território brasileiro. Além de contrabandistas e traficantes, polícia e exército enfrentam a falta de recursos e de estrutura para operar em estradas, no campo e na floresta. Selva Amazônica Selva Amazônica, lua e crua. Maturacá é terra de índios e anomames. Para chegar até aqui, voamos 800 quilômetros de Manaus rumo a São Gabriel da Cachoeira. Lá pegamos helicóptero e viajamos mais 130 quilômetros. A selva é a vida dessa gente. E com uma selva desse tamanho, tem que pegar mesmo muita estrada, quer dizer, muito rio, para tentar vigiar os 11 mil quilômetros de fronteira amazônica. Garimpo clandestino, extração ilegal de madeira, biopirataria e tráfico de drogas. Os desafios são muitos. Marcos carregados, abordagem na certa. Mas uma constatação favorece os criminosos. 22 mil quilômetros de rios navegados para apenas 21 pelotões de fronteira. Não tenho dúvida que é muito pouco. E a Estratégia Nacional de Defesa já está pensando num aumento significativo desses pelotões. Sete horas de voadeira, cai a luz, é hora de parar. Tem a presença de onça. A gente vai tomar as nossas medidas, vamos montar aqui um fogo aqui para poder impedir e vamos deixar o nosso sentinelo. Foi durante uma pausa como essa, no meio da selva, que o pelotão especial encontrou quatro traficantes colombianos que tentavam fugir do Brasil. Tivemos uma apreensão aí de armamento, fuzis, pistola, munição e de alguma coisa perto de um milhão de reais. De Mato-Uracá, na Amazônia, para Laguna Carapã, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Aqui no Mato Grosso do Sul, uma força policial também se destaca pela missão perigosa e, por que não dizer, impossível de patrulhar áreas de fronteira escancaradas para todo tipo de crime. 96 policiais, no desafio de vigiar 500 quilômetros com o Paraguai e a Bolívia. Uma e meia da manhã, a patrulha parou dois carros numa estrada de terra perto do Paraguai. E um dos carros, olha, não tem nem banco mais. O carro é todo adaptado para transportar contrabando. O motorista acabou de confessar para os policiais que ele deixou uma carga enorme de meias trazidas do Paraguai. Infelizmente, sem a carga, não podemos fazer nada. Efeito surpresa é a principal tática do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira. 4 horas da tarde. Dá uma checada aí. Eles montam bloqueio a 150 quilômetros do Paraguai. Repare bem no que vai acontecer. A permitação do senhor depois do Zé, do Mato Grosso do Mato Grosso. Os carros agora vão dar uma olhada no carro. Está com barulho estranho aqui. Tem coisa suspeita aqui. Deixa eu ligar um pedaço aqui. Aqui já é um tablete de maconha, tá vendo? Ele está sendo preso por tráfico de drogas. E tem bastante drogas aqui, né? Tem bastante. Parece que o assoalho inteiro está rechado de drogas. Laércio Santos da Silva diz que é motorista de van no Rio de Janeiro. E que a caminhonete da maconha foi encomenda de um contato dele. Qual era a missão do senhor? Era pegar essa caminhonete e entregar ela aonde? Na Dutra. Não sei que lugar da Dutra. Enquanto isso... Mais droga aqui, olha. Toda a lataria da caminhonete também está recheada de tablete de maconha. No total, 172 quilos. Maconha paraguaia que cruzou a nossa fronteira em Ponta Porã. Só este ano, o DOF já apreendeu mais de 7 toneladas e meia de drogas. Alívio ou ainda mais preocupação? Infelizmente, o número de policiais é bem inferior ao número de pessoas que fazem coisas erradas aí, né? Na selva do crime? Na selva, de fato? Quem luta contra fronteiras escancaradas não vive de ilusão. Vive um dia após o outro. A sensação é de que nós temos um ideal. Nós temos um ideal a cumprir. Eu estou fazendo a minha parte. Essa é a sensação. Falei, eu fiz, eu consegui tirar essa droga de circulação.